O que faz falta é animar a malta O que faz falta é animar a malta Governo, escuta a polícia, está em luta Governo, escuta a polícia, está em luta Camaradas, agora tenho certeza que os vossos dirigentes querem falar um bocadinho Muito obrigado por terem vindo, assim é que é, camaradas, força aí, pá E o povo, pá, quer dinheiro para comprar um carro novo, pá, camaradas, pá Até parece que as pessoas estão pedindo muita coisa, esse é um bocadinho melhor, pá